Mãe, para! Já tô aqui, vai, vai, vai que eu tô filmando Cuidado que você vai sair da minha mãe Então não vai, tá lá, acho que eu não vou ficar Já é um balanço não, porque eu paro Dá um gritinho, uh! Uh! Bora, soldado! Ih, velho, deixa o Pedro rir, qual o problema? Quem sentiu o Emílio a ser bobo desse jeito? Melhor ser bobo do que ser sério, ranzinza Olha ali o Emílio Vai devagar, Emílio Tem que fazer proteção Passamos o boi na verde Para de falar, olha lá que tu vai cair, hein? Para de falar, Emílio Eu vou ler lá, não, porque ele vai cair, tá certo? Vai fazer pra mim fazer uma manutenção disso Nem manutenção pra gente Vê se... Olha lá, olha lá, formiga Jesus Olha lá Isso aí é fácil, isso aí é mais moleza Mais moleza É Pô, quem passou por aquele ali, passou por esse brincando É verdade O Pedro? Não, então, não tem problema, ó Deixa eu fazer uma manchota, que esse daí vai atrapalhar Aí outro é bom, eu vou lá pra cá, daqui pra aí Aquele ali foi pior Eu vou sem segurar na corda, hein? Não pode dificultar Pelo menos se você cair aqui, você pode ir voltando pra lá, hein? Se eu cair, eu vou ficar pendurado aqui pela mão Pelo amor de Deus, Emílio, para Vem pra cá, mãe, porque aí o Emílio eu vou parar ali Você já tá até susto Dá um grito de guerra agora que chegou Selva, Brasil Que promete segurança ao caralho Você já tá todo susto Cadê o beijo, meu Tarzan?